Olá, para você que está chegando agora aqui, esse aqui é a nossa solução, né, ó, é uma base de alumínio, né, ó, vai com os foros para você fixar na parede, aqui fixa uma antena, uma haste, né, de alumínio, de feio de cobre mesmo, e tem sua antena de polo, nós vamos ver nessa versão, nesta versão aqui, ó, é a mesma, né, só ela está com a Conectura UHF e UHF Fêmea, então você rosqueia sua antena aqui, ó, vocês sabem que a gente vê aqui, né, vai comprar fuso de aço inox, e aqui você entra com seu cabo, e aqui você conecta sua antena, que seja a antena dual band que nós fornecemos, né, uma antena normal, tem uma antena dual band, não sei se consigo tirar ela aqui, aqui é uma antena nossa dual band, né, você rosqueia aqui, e pode operar do seu caminhão, do seu ônibus, ou até mesmo fixo em casa, né, fixo na parede, lá, e temos essa versão aqui, ó, vai um conector UHF Fêmea, né, a mesma coisa, você rosqueia sua antena aqui em cima, e você rosqueia no seu caminhão, no seu ônibus, né, ou na parede fixo, aí você pode rosquear um haste de cobre aqui pro terra também, no comprimento da vareta que vai aqui em cima, né, e você tem uma antena de polo, e na outra ponta aqui vai um conector UHF, pra você ligar seu PX, ou PY, depende da antena que for colocada ali em cima, né, da vareta, e aqui nós fornecemos conector SMA, BNC, TNC, SMA macho, fêmea, TNC, né, fêmea, macho e fêmea, e o BNC, macho e fêmea, ou o conector UHF, N também, tá, esse aqui no caso é um UHF macho, e é isso aí, vamos vender em três versões, aqui depende do anúncio que estiver no lançamento, tá bom, e aqui esse vídeo é pra demonstração do potencial e do nosso equipamento aí, nossa kit aqui, então a base aqui, ó, de alumínio, 3 milímetros, robusto, tá, pra ficar no tempo mesmo, e o cabo é um RG58, depende do kit que vai, ou vai um kit aqui, ó, UHF, fêmea, UHF, com braços de aço inox, produto resistente, somos empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, meu muito obrigado aí, se possível inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários, um abraço e até a próxima aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL